Fala rapazes, o que for é o Silvio? Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre uma parada aqui interessante, tá ligado? Que eu tenho algumas ressalvas a serem feitas, mas eu também concordo em parte com o que esse cara tá falando aqui. Vamos ler a matéria? Projeto de senador dos Estados Unidos quer banir loot box e microtransações pay to win. O projeto tem como objetivo evitar que métodos de monetização sejam usados em games por jogadores menores. Apelidado D. The Protection Children from Abused Games Act. Ato de proteção às crianças de jogos abusivos. O projeto engloba tanto jogos criados especificamente para menores de idade, quanto jogos cujos desenvolvedores conscientes permitem que jogadores menores se envolvam em microtransações. Basicamente qualquer jogo que faz isso, tá ligado? Não tem diferença nenhuma aqui. No texto, Joss cita nominalmente o jogo Candy Crush, que realmente Candy Crush é uma máquina de dinheiro, né? A gente sabe disso. Seria um exemplo de título que oferece bandos de conteúdo de 150 dólares, cara. Você tem noção do que é microtransação de 150 dólares? É tipo você pagar para tentar a sorte no jogo 400 reais, velho. E ele ainda diz o seguinte, abro aspas. Quando o jogo é projetado para crianças, o desenvolvedor de jogos não deve gerar receita com o vício. Vamos colocar dois pontos bem grandes aqui, tá galera? Eu concordo com essa parte do texto que ele falou. Se esse jogo já foi pago para poder baixar, você não baixa ele de graça. Porque se você já pagou para ter um jogo, nada mais justo do que você não precisar pagar mais nada para ter o conteúdo daquele jogo e usufruir da forma que você quer e da melhor forma possível. Agora, se você não paga nada para o jogo e ainda assim você quer tirar as microtransações, como que esse porra desse jogo vai se sustentar, meu querido? Não tem como, cara. Eles precisam gerar receita, velho. O lootbox, tudo bem. Eu acho que lootbox realmente pode tirar mesmo. Mas as microtransações para tentar, para você pegar algumas coisas para ajudar você a seguir no seu jogo, não tem problema nenhum. Desde que seja muito bem planejada e não roube o jogo inteiro. Como, por exemplo, a gente teve recente um jogo, eu não me lembro o nome agora que fugiu na cabeça. Era um RPG assim que você simplesmente pagava umas microtransações para subir de level. Ou seja, você comprava level, mano. Um jogo de RPG, onde o seu objetivo é upar seu personagem e ficar de forte, você upava só pagando. Puta que pariu! Mas aí, em contrapartida, a gente tem a resposta da Entertainment Software Association. Hoje meu inglês tá foda, hein? Grupo de lobby da indústria de games nos Estados Unidos. Divulgou um comunicado defendendo que o tema deve ser deixado na mão dos pais e responsáveis pelas crianças que estão jogando aquele jogo. Concordo perfeitamente. Vamos lá, galera. Quem é que paga para ter o joguinho, mesmo que ele seja pago? Vamos supor, você entra lá no seu Google Play, na sua App Store e baixa um jogo que você tem que pagar. De onde vem esse cartão? De onde vem o dinheiro mesmo? Ah, é dos pais, né? Então os pais precisam saber disso daí. Até porque a porra de uma criança não pode ter um cartão de crédito, certo? E aí seu filho tá lá jogando e gastando o seu dinheiro, a culpa é do pai que não presta atenção no filho. É da mãe que também não tá cuidando do filho direito? É simples assim, porra. É que nem eu falei, galera. Com base em lootbox, eu acho lootbox um sistema muito predatório, tá ligado? Porque você simplesmente precisa gastar o seu dinheiro pra tentar ganhar um item que a gente sabe que é muito difícil de conseguir. Completamente um jogo de azar isso, mano. Eu que era um cara que jogava muito crossfire, por exemplo. A gente tem as lootbox, que são as caixas lá do mercado negro, que você roleta pra ganhar armas, skins e tudo mais. Lá já é difícil pra caralho, imagina aí o Candy Crush com 150 dólares de microtransação. Que porra é essa, mano? Vários países como Irlanda, Alemanha, Suécia, Dinamarca, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido já determinaram que lootbox não constituem apostas. Discordo totalmente disso daí. Vamos pegar um exemplo aqui da Mega Sena, certo? Você vai pegar o seu dinheiro, você investe o seu dinheiro, você compra um produto. Esse produto vai te dar a possibilidade para um sorteio, ou seja, você está apostando. Com o resultado do sorteio, você vai ganhar ou não ganhar, dependendo da sua sorte. No jogo, como é que funciona? Você vai pegar o seu dinheiro, vai comprar o item, pra tentar a sorte, se você ganha ou não. Não é a mesma coisa? Então sim, é jogo de apostas sim, lootbox. Abro ações aqui pra essa associação. Estamos ansiosos para compartilhar com o senador as ferramentas e informações que a indústria já fornece e que mantém o controle de gasto do jogo. Nas mãos dos pais. Os pais já tem capacidade de limitar ou proibir as compras de jogos com controles parentais fáceis de usar. Aqui eu concordo, tá ligado? É um jogo de dois lados, cara. Você tem os problemas aqui, mas você tem os problemas aqui. Aqui você tem solução e aqui você tem solução. Eu não concordo que proíbam a microtransação, não concordo que proíbam lootbox. Que querendo ou não, até que é divertido, velho. Não vou mentir. Mas é sim um jogo de azar. Você precisa apostar pra tentar a sua sorte, cara. Se não, você não ganha. E isso é viciante, é predatório. Tanto pai doce quanto a sua pessoa em si. Que você gasta um dinheiro que você nem tem. Já conheci várias pessoas que fizeram isso, sabe? Se endividaram legal por causa dessas poças de lootbox. Porque é viciante, cara. Infelizmente é. Só que ao mesmo tempo, esse foco aqui é mais para crianças, para os menores de idade. Se o foco é só para as crianças de menores de idade, por que que os pais não têm atenção com os filhos? É responsabilidade da porra dos pais. Não é o governo que tem que mandar na sua casa. Não é o governo que tem que decidir o que você deixa ou não fazer o seu filho. O que o seu filho quer fazer ou o que ele não deixa ou o que ele não quer fazer. Se tá dentro da lei, você pode permitir que seu filho faça o que ele quiser. E também você pode proibir de fazer o que ele quiser. Simples assim. Decisão dos pais. O governo sempre gosta de controle. Isso sim, é pra ter, de certa forma, controle. De certa forma, eu também concordo com algumas partes, como eu já disse. Mas algumas outras eu não concordo. Associação em defesa também concordo com os pontos e discordo de outros que eu acabei de falar aqui. Tudo é questão de visualização prévia. Desde que você entenda os lados, desde que você consiba um diálogo legal. E você consiga entender exatamente qual é o problema real disso daqui. Não tem problema ter microtransação, não tem problema você ter um loot box. Desde que eles não sejam destrutíveis. Isso basicamente acontece, galera, desde o Star Wars Battlefront. Que veio com um sistema de microtransação, assim, absurdamente ridículo. Vou dar uma dica pra qualquer empresa. Quer fazer uma puta microtransação que presta? Vamos pegar o exemplo de Super Smash Bros. Você paga 6 dólares. 6 dólares de microtransação. Só pra um personagem acabou. Você é limitado a apenas um personagem pra você comprar. Claro, tem os outros que vão ser lançados, você pode comprar os outros. Mas eu tô falando assim, você paga 6 dólares em um personagem pronto. Você precisa pagar mais um centavo depois. Fora que o jogo é extremamente completo. Se o jogo já é completo e tem uma microtransação, não tem problema. O problema também é quando o jogo está uma merda incompleta. Você paga o full price, fudido, 250 pau ou 60 dólares nos Estados Unidos. Pra chegar o jogo não tem nada e você tem que tudo pagar com microtransação. Isso é nojento. Mas, novamente, lembrando, é de responsabilidade dos pais. Se for menor de idade, a responsabilidade é dos pais. Eu, felizmente, toda vez que eu faço algum loot box em qualquer jogo que eu jogo, pra tentar ganhar alguma coisa, é tudo do meu bolso. Não sobra nada pros meus pais, tá ligado? Porque a responsabilidade é minha, o dinheiro é meu. E você, moleque, meter tréfico, caralho. Vê se não gasta o dinheiro do seu pai ou da sua mãe, que eles estão se matando, trabalhando, sem ele gastar com essas porcarias de jogos aí, tá bom? Poupa o seu joguinho, joga bagaça e pronto. Seja feliz assim. E aí, quando você tiver o seu dinheiro, pegue da sua mesada e invista. Like, peça pro seu pai se você pode ou não comprar aquilo, tá bom? Mas, galera, é isso que eu tinha pra falar nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui nesse canal tem vídeo todos os dias. E amanhã tem vídeo de caçada gamer, né? Pra galera que curte aí as caçadinhas, que tá dando um resultado muito legal. Tô muito feliz com os resultados aqui das caçadas. E também dos vlogs que a gente vem fazendo, tá bom? Então, é claro, deixa o like, se inscreva a vídeos todos os dias. Muitíssimo obrigado, tamo junto, fico com Deus e fui!